Salmo 98 Cantem ao Senhor o novo cântico Pois Ele fez coisas maravilhosas e sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música Ofereçam música ao Senhor com a harpa Com a harpa e ao som de canções Com cornetas e ao som de trombeta Exultem diante do Senhor o Rei Ressoe o mar e tudo que nele existe O mundo e os seus habitantes Batam palmas nos rios E juntos cantem de alegria os montes E cantem diante do Senhor Porque Ele vem Vem julgar a terra Julgará o mundo com justiça E os povos com retidão Amém